Música Há 28 anos, o desejo do empresário Jair em ter seu próprio bar deu origem a um dos botecos mais conhecidos aqui de Campinas. Em 2000, a chegada dos filhos elevou os negócios a um novo patamar. Os salgados ganharam destaque e hoje é impossível vir ao bar e não comer as tradicionais coxinhas do Jair. Música Uma das mudanças propostas pelos filhos foi a reforma da cozinha. No novo espaço, uma a uma, as deliciosas coxinhas do Jair tomam forma. Das tradicionais, as extravagantes carne seca, camarão, brócolis e as deliciosas doce de leite e brigadeiro. Todas são feitas com a máxima higiene e com produtos de qualidade. O Boteco do Jair foi fundado em 89, com o próprio Jair inventando as receitas das coxinhas. Temos coxinhas doces, salgadas, vegetarianas e sem glúten. E para manter o padrão e a qualidade das coxinhas do boteco, nada mais é que seguir dois conceitos. Matéria-prima de qualidade e a receita do Jair. Quem vê o lugar assim, calmo, com as mesas vazias, nem imagina que daqui a pouco ele vai ficar assim. No espaço que recebe os clientes, a roda de samba e todos os detalhes, da decoração ao formato do cardápio, tudo foi pensado para agradar os consumidores. O guia de turismo Daniel é um deles. Nós viemos bastante aqui, porque é próximo de casa e esse ambiente de boteco a gente gosta, que é gostoso e no caso aqui o pessoal gosta, tem um samba, tem uma musiquinha ambiente bem gostosa. E adivinha do que o guia e sua família mais gostam no boteco? É a coxinha. A coxinha porque a massa é de mandioca, é uma coxinha bem legal, com recheio bem bacana, então assim, é o que o chamariz daqui é a coxinha. A diversidade do local também agrada o público jovem. Há um ano, o analista Cláudio frequenta o boteco junto com os amigos. O Bar do Jair é um bar diferenciado no quesito juventude e também para todas as idades, desde a criança até a pessoa idosa também. A gente marca a happy hour, partiu o Bar do Jair, nós vamos aqui, nos divertimos e a gente combina em cima da hora mesmo, sem nenhum compromisso, para poder estar aqui, que é um lugar super bacana. Mas se engana quem pensa que no bar só existem as famosas coxinhas. No cardápio, os clientes encontram dos tradicionais croquetes, torresmo e uma variedade de lanches ao sofisticado escondidinho de camarão. Ah, e o que falar das bebidas e do atendimento? Olha, o boteco do Jair, a gente trabalha já na recepção, já tem uma linda pessoa que já vai cuidar do cliente, direcionando ele até a sua mesa e chegando na sua mesa o garçom já vai chegar atendendo ele e a gente tem várias opções aí de coxinha, lanches, porções e também tem o bar que a gente faz, caipirinhas, coquetéis, todo tipo de bebida aí que o cliente quiser. A gente tem sucos também, variedades, que é muito bom com a qualidade de boteco do Jair, né? Para quem é apaixonado por coxinhas, comida de boteco ou para quem só quer ter uma noite agradável com os amigos e família, o tradicional boteco do Jair parece ser uma ótima opção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho